É oficial, Dana White anunciou que Paulo Costa tá fora do UFC 294 e Kamaru Usman será o seu substituto contra Hans Atkimaeva em Abu Dhabi. Sobre o novo casamento, que vai valer o tiroshot dos médios pro vencedor, informação passada pelo próprio Dana ao repórter Kevin Aioli, eu vou tratar no vídeo de amanhã. Hoje vou focar na delicada situação do brasileiro, que fez um enorme trabalho, esforço promocional pra fazer parte desse evento e pode acabar escanteado. Em primeiro lugar, o problema que levou ao cancelamento, a tal da cirurgia no cotovelo que o Renzo Gray se citou no portal do Vale Tudo. Não era besteirinha. O Borrachinha tá hospitalizado nesse momento, fez a segunda cirurgia ontem e vai precisar de uma terceira na sexta-feira. Porque além do trauma na bursa popular bursite, Paulo contraiu o Staphylococcus, uma bactéria terrível que entra através de ferimentos. E mesmo sem a bactéria, que claro, complica tudo, só com a lesão de três semanas atrás, o Paulo já não teria a mínima condição de lutar. Como testemunharam Anthony Petsch e Alain Juban, lutadores que passaram pelo exato mesmo procedimento. A recuperação não é rápida, porque você faz tudo com um braço. Você fica limitado por um tempo. O Borrachinha mesmo publicou um vídeo em que ele não conseguia levar o garfo à boca. Isso no olho do furacão, no momento em que o trabalho pesado deveria estar sendo feito. Como ele ia parar as quedas, trocar porrada e fazer força contra o maníaco do quilate do Hansen Kimaevi nesse tipo de condição. Se fosse adiante, o Borrachinha podia até fazer um papel feio, que nem o do TJ de Lachoc, que apareceu pra lutar com o ombro deslocado e não ofereceu a mínima resistência ao campeão, ao Jamão Stanley. Foi, recolheu o cheque e meteu o pé. Então, quando o Borrachinha abriu o jogo sobre a lesão, explanou pro mundo em seu Instagram, uma coisa ficou bem clara. Ele não tava dando ouro pro bandido, municiando o rival. Ele tava ali dizendo que não ia lutar. E por mais que o UFC estivesse ciente de tudo que tava acontecendo, ele podia diminuir a gravidade, esconder um pouco. Mas não, adiantou a satisfação. Sinceramente, bem melhor assim, porque é tentador tentar esconder, subir lá e voltar pra casa com alguns milhões de reais. Ainda mais ele que tá sem receber um cheque do UFC há um ano e meio. E o pagamento anterior não era grande coisa. Então, que bom que no caso dele, ao contrário do de Lachoc, o orgulho do competidor, o brilho, falou mais alto. Imagina só o quão feio seria levar um amasso de um cara que você detesta e só depois da luta com o bolso cheio, divulgar todas aquelas imagens do cotovelo. Sobre o que causou a bursite, ainda não sabemos. Pode ter sido um mero acúmulo. Eu já ouvi que o Borrachinha é psicopata de academia, extremamente dedicado aos treinos. O próprio Valide Ismail, seu ex-empresário, já disse publicamente que o problema dele é parar de treinar. Porque é uma compulsão, não consegue parar. E a gente sabe que descanso é parte do treino. Se você vai 100% o dia inteiro, a máquina quebra. Caras como o Caim Velasquez não me deixam mentir. Deixaram boa parte da carreira dentro da academia. Por quê? Intensidade o tempo inteiro. Tô especulando aqui. Não sei se foi excesso ou até um mero azar. Tentou defender uma queda no treino, caiu com o braço errado. Sei lá, mas é importante entender como o cara opera. Porque coincidência ou não, entre problemas físicos e tretas contratuais, essa é a sexta luta cancelada ou reagendada do cara no UFC, segundo o site Tapology. Aí nesse momento, claro, quem zoa todo mundo a todo momento vai receber de volta um carinho todo especial. Hansa já tripudiou, pisou em cima com uma porrada de meme. Assim como boa parte do público que tava seco por essa luta, graças a toda animosidade criada pelo próprio Borratinha. Vi muita gente argumentando algo do tipo, provocou, provocou, disse que ia fazer e ia acontecer e acabou metendo o pé. Eu também queria ver muito essa luta, mas qual é o sentido dele subir lá com um braço? Pra provar que é macho, não adianta de nada. Lesão é o uniforme do lutador. Melhor botar a viola no saco, aguentar as provocações e tentar usar como combustível e tentar voltar o mais rápido possível. Com o vencedor de Kimaheve vs Usman pegando o Sean Strickland, devemos ter Israel Lassana vs Bricos Duplessis, o duelo africano, pelo title shot seguinte. E caras como Jared Cannonier, Robert Whittaker e Marvin Vettori ainda estarão à frente do Borrachinha. Aliás, seu próximo adversário deve ser um desses três. E pra um cara com a média de uma luta por ano, vai demorar bastante pra subir essa montanha de novo. Enquanto agora ele tava na cara do gol. Até desanima. O segundo problema é esse. Frequência. Borrachinha não luta desde agosto de 2022. A equipe dele quer o retorno ainda em 2023. Acontece que o card principal do último PPV já tá fechado. E fica a pergunta. Será que dá tempo de tratar a lesão, fazer fisioterapia se necessário, treinar pra outro adversário e passar por todo o processo de corte de peso, que no caso dele é longo, em dois meses? Por fim, ele tá perdendo uma luta enorme contra um adversário que se venceu o Kamaru Usman, esquece, fica fora de alcance. O bonde passou. Borrachinha pode estar vivendo dias de Rafael dos Anjos, que teve a oportunidade de ser o primeiro a parar o Conor McGregor no UFC e ficar com toda essa fama, foi impedido por uma lesão e viu o cara virando uma estrela de quinta grandeza. E mesmo que o Usman vença, aí a vitória sobre o Hanset não seria inédita, não teria o mesmo peso. A rivalidade murcha. Então, se a gente tá puto aqui no Brasil com o cancelamento dessa luta, imagina só o Borrachinha, que investiu uma nota nesse campo, que levou todo mundo pra Abu Dhabi 50 dias antes pra finalmente embolsar a maior grana da carreira e vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam e essa dança das cadeiras do UFC 294, o Charles se lesionou, o Borrachinha também, o público americano nem mudou muita coisa. Eles gostam do Volkanovski, do Usman, mas pra gente foi uma verdadeira tragédia, né? Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha que o futuro reserva pro Borrachinha, se a sua leitura foi parecida com a minha, melhor, pior, mete bronca aqui embaixo. E pra entender todo o caso do Charles e do Broncos, que eu acho diferente do Borrachinha, acho que ele tá numa situação um pouco mais confortável e não numa terra arrasada, você clica no link aqui do lado pra conferir. Tem gente, inclusive, achando que foi uma benção disfarçada esse corte no supercílio do Charles. Mas clica aqui, que tá tudo sobre a luta com o Islam Mahashev no link. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Tchau. Tchau.